A Câmara Municipal de Ourém que são esperados diariamente em Fátima cerca de 200 mil pessoas, pelo que foram colocados em marcha um conjunto de ações que visam responder a este afluxo de visitantes e que incluem, entre outros aspectos, o parqueamento de viaturas e a realização de transferes. O Autarca voltou a referir que o município não teve qualquer apoio do governo para fazer face às despesas que a autarquia tem com todo o processo, apontando para um investimento da Câmara da Ordem dos 300 mil euros a 500 mil euros. Luís Miguel Albuquerque referiu ainda que os preparativos para a Jornada Mundial da Juventude e para a visita do Papa em Agosto estão em curso há já mais de um ano. Como sabem, as jornadas irão realizar-se em Lisboa de 1 a 5 de Agosto, sendo que no dia 5 a sua santidade virá à Fátima durante a manhã. E por isso, como sabemos, também muito recentemente é que soubemos o programa oficial da sua deslocação, mas já sabíamos há algum tempo que ele viria à Fátima, não sabíamos se muito, se por pouco tempo, e por isso entendemos desde cedo, e como já aqui vamos ver a seguir, começar a tratar de toda a logística associada a todo este processo. Tínhamos duas hipóteses, uma que era fazer aquilo que habitualmente fazemos no 12 de Maio, coisas que já são para nós normais, que para outras situações podem ser mais complicadas, mas para nós são normais e, portanto, seria aquilo que poderíamos fazer, ou prepararmos-nos melhor para receber todos os milhões de pessoas que viram à Fátima e que não viram só num dia, como no 12 de Maio, mas sim durante uma ou duas semanas consecutivas, e onde esperamos durante essas duas semanas ter sempre mais de 200 mil pessoas em Fátima. E nesse sentido era importante percebermos se o fazíamos ou não fazíamos. E foi nesse sentido que entendemos contactar o Governo de Portugal para nos poder ajudar financeiramente a suportar alguns dos encargos que iríamos ter e que vamos ter para melhor receber todos os milhões de pessoas que esperamos que possam vir à Fátima. Infelizmente não tivemos sucesso, mas mesmo assim tomámos a decisão de trabalhar para que tudo possa correr bem, porque o que vai estar em causa, além da imagem de Fátima, de Orém, é a imagem do país, e obviamente nós também fomos sensíveis a isso e por isso entendemos que devíamos também fazer este esforço financeiro para melhor receber todos aqueles que nos irão visitar, porque queremos que essas pessoas possam regressar um dia breve a Portugal e a Fátima e ao Conselho de Orém. E foi nesse sentido que preparámos toda esta logística, esta operação logística, que vos vou agora passar de uma forma sucinta, a ler e a dizer aquilo que foi feito ao longo deste último ano, porque nós começámos a preparar estas jornadas em Agosto de 2022, com um ano de antecedência, precisamente para que agora estivéssemos preparados para poder responder às exigências que estes dias nos vão trazer. E, portanto, é com grande alegria que vamos dar as boas-vindas a todos os jovens que se preparam para nos visitar por ocasião da Jornada Mundial da Juventude de 2023. Este encontro é um momento especial para os jovens católicos de todo o mundo e a Câmara Municipal de Orém tem vindo a preparar tudo para bem os receber. Quais são os objetivos? Criar todas as condições, conforme já vos disse, para receber os milhares de jovens visitantes que são esperados no Conselho de Orém entre 22 e 31 de junho, com a pré-jornada que antecede a Jornada Mundial da Juventude e com a abertura oficial a 1 de Agosto e visita de sua santidade, Papa Francisco a Fátima, no dia 5 de Agosto. Planeamento. Para além das várias reuniões setoriais, internas e externas, foram promovidas sete reuniões de grupo restrito e duas de um grupo alargado, envolvendo todas as entidades diretamente ligadas ao pleno funcionamento da cidade de Fátima, tendo a primeira reunião ocorrida, conforme já vos disse, no dia 4 de Agosto de 2022, curiosamente quase um ano antes da visita de sua santidade, como sabemos, ano dia 5 de Agosto. Nem de propósito isso foi feito. Quem constitui este grupo restrito? Câmara Municipal de Orém, Proteção Civil, ANPC, Guarda Nacional Republicana, A Junta de Freguesia de Fátima, Santuário de Fátima e Assiso. Estas, digamos que é o grupo restrito, foi com quem reunimos periodicamente ao longo deste último ano para falar e para preparar a JMJ no nosso Conselho. O grupo alargado, com o qual também reunimos mais duas vezes, portanto o grupo restrito, que eu já vos falei, mais, Biowater, Teja Ambiente, Suma, Operadoras de Telecomunicações, Rodoviária, Infraestruturas de Portugal, CP, E-Redes, Valor Lis, Águas do Centro Litoral e Brisa. Todas entidades, algumas públicas, outras privadas, que operam em Fátima, que têm a responsabilidade sobre a infraestrutura em Fátima e sobre as quais também fomos reunindo, reunimos duas vezes de uma forma, digamos, oficial e formal, mas fomos tendo contato com elas porque a todas elas será exigido um muito maior esforço para que tudo possa correr bem em Fátima durante este período. A Operação Segurança e Socorro será realizada entre os dias 24 de julho e 15 de agosto. Os níveis de empenhamento oscilarão de acordo com as previsões de movimentação de massas e aqui também dizer que a Proteção Civil Nacional aqui sim mostrou-se disponível, embora inicialmente também com alguma relutância em fazer uma operação de nível nacional em Fátima durante este período porque nós internamente não teríamos capacidade, por muita mobilização que temos e temos felizmente, mas para ocorrer a toda esta movimentação que se prevê durante estas duas semanas, três semanas em Fátima e portanto iremos ter aqui uma operação de nível nacional e isso obviamente também deixa-nos mais tranquilos nas operações de socorro que possam eventualmente existir. Infraestruturas e Segurança Foram identificados e solicitados cinco locais entre públicos e privados com uma área aproximada de dois hectares para a instalação das infraestruturas da ANPC, Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e montagem de operação de segurança. Onde é que elas estão situadas? Colégio São Miguel, antiga Escola da Lomba da Égua, Avenida Nossa Senhora de Fátima, Estrada de Leiria, Campo de Futebol dos Monfortinos e no Parque 10 do Santuário de Fátima. São aqui que ficarão localizadas estes cinco locais para a ANPC poder ter a montagem das suas operações de segurança. Foram identificados e solicitados terrenos para parques de acampamento autorizado que irão situar-se um junto ao Campo João Paulo II com uma área aproximada de 4 hectares e meio e uma junto à Casa do Plero na Avenida João XXIII com uma área aproximada de 4 hectares. Nestes espaços estão a ser finalizadas infraestruturas de acesso, apoio e segurança, regularização dos terrenos de ligação de águas, esgotos e iluminação, WCs e zonas de banho, para que todos aqueles utilizadores possam estar ali tranquilamente nestes dois espaços que, como disse, foram criados. Procedimentos para a criação e sinalização de circular externa a norte de Fátima, para desvio e desconstitucimento de trânsito, nomeadamente colocação de sinalética vertical e horizontal provisórias para a ativação sempre que as autoridades de segurança o entendam. Criação de acessos e sinalização dos locais identificados para parqueamento de ligeiros e pesados. Portanto, em termos de infraestruturas foi isto que foi também criado. Depois, em termos de transportes e estacionamento. Parqueamento de automóvel foram identificados cerca de 80 terrenos privados, e foi necessário falar com todos os privados, com uma área aproximada de 52 hectares e uma capacidade aproximada de 11 mil lugares para parqueamento de veículos. Além de termos que falar com os proprietários, foi também necessário limpar, proceder à limpeza de todos estes terrenos para que eles estejam aptos a receber todos estes veículos que possam necessitar de ali estacionar. Parqueamento para pesados de passageiros, foram identificados e solicitados 9 terrenos com cerca de 12 hectares, com capacidade aproximada para 1.800 autocarros de passageiros, que também foi necessário falar com as pessoas e foi necessário também proceder à sua limpeza. Transferos. Estão utilizados 3 circuitos de transferos, com horários das 4 às 9h30 e das 11h30 às 18h, a confluir no terminal rodoviário provisório, sítio junto ao cedo escolar Miato Nuno, mais propriamente na rua Professor António Lopes, onde irá estar situado um terminal rodoviário provisório, precisamente para onde os transferos irão chegar e partir. As rotas, portanto, parque da cidade em Orém, portanto, iremos ter aqui também em Orém uma situação dessas, em Santa Catarina da Serra e no Santuário de Nossa Senhora de Ortiga e as pessoas que ali queiram parquear as suas viaturas depois terão transferos organizados pelo município para o efeito. Estão mobilizados 8 autocarros municipais, 8 motoristas e 15 elementos de apoio, portanto, tudo funcionários do município que irão colaborar também nesta operação, além de termos contratualizado 15 autocarros externos para também procederem a estes transferos. Bom, 3. Sustentabilidade e Conservação Ambiental, como já vos disse, limpeza, desmatação e regularização de acesso de uma área de cerca de 70 hectares, contratação de 14 contentores sanitários e balneários, 80 sanitários químicos portáteis para o apoio aos parques de acampamento e à operação de socorro. Aqui dizer-vos que foi muito importante termos feito isto com muita antecedência porque hoje é extremamente difícil, para não dizer impossível, pelo menos no nosso país, conseguir encontrar equipamentos destes disponíveis para poder serem utilizados em Fátima ou em outro lado qualquer, tendo em conta as necessidades que existem. Reforço de 27 contentores de resíduos sólidos urbanos na cidade de Fátima também para fazer face ao previsível aumento de resíduos que irá haver durante este período. Instalação de 18 bebedores pela cidade para reforço da disponibilidade de água potável, aqui em colaboração também com a Biowater. Execução de ligações de infraestruturas, água e energia esgotos para os parques de acampamento e apoio às operações de socorro. E portanto aqui também as entidades que connosco habitualmente trabalham. Quatro, comunicação e serviços complementares. Eu aqui, criação de pontos Wi-Fi gratuitos, junto ao posto de turismo e acampamentos autorizados. Eu aqui depois ia pedir aqui ao Filipe Batista que fizesse aqui uma breve apresentação desta, de uma plataforma que criámos online, fatima2023jmj.orem.pt, para informação aos visitantes de tudo isto que eu acabei de dizer, incluindo locais de estacionamento e de acampamento, pontos de apoio, água, WC, locais e horários dos transferes, cerimónios do santuário, etc. Portanto foi uma plataforma que também criámos internamente e que também irá ser disponibilizada a todos aqueles que possam e queiram vir a Fátima nos próximos durante este período. Fátima.